Tu tá onde, Ítalo? Ítalo não, né? Táxi de Camila. Ela chorou. Fez eu vir pra casa de Miguel. Entraram na minha mente dizendo que ia me passar na balada. Comecei a achar que ia me passar na balada. Porque eu voltei a beber ontem. Eu já fiz umas coisas que eu já fiquei com medo de mim. Foi isso do meu cabelo? É. Se essa porta abrir eu vou ficar aqui. Tô com fome. Vamos chegar na geladeira da pastora. Mulher, abre aqui pra mim também. Não, abre aí, por favor. O chinês sabe que abre todo mundo aí já. A pessoa nem beber pode. Vai, fecha essa porta aí. E bota tu sozinha aí. Não vou esperar não. Oi, cheguei. Vou entrar aqui. Vem, barulho. Vem, vem, vem. Mulher, eu não posso nada. Eu não posso nada. Vem não, por isso que eu não posso também não. Escuta, deixa eu falar uma coisa. Oi, querido, tudo bom? Oi, linda. Ai, como tá bonitinho. Ei, eu acho que eu vou subir mais num monte. Em nove meses que eu carreguei na barriga, eu nunca tive a foto. Num descanso de tela desse menino. Agora, Camilinha pra lá, Camilinha pra cá. Botou num descanso de tela. Mas ele é organizado, ele vai entregar as roupas, né? Ele pega... É, meu filho. Cadê as roupas que tu emprestou o povo naquele dia? Quem roupa é? A que tu emprestou o povo lá no caso. Eu não vou ir pra ela. Olha, quando ele for pra lá, ele leva um leve, leve a escova de dente. Leva a mala, porque ele não quer vir embora não, amor. Não, você botou agora, Miguel. Cuidado que o pai dá me direção. Vai namorar quando? Porque o negócio de fica não é de crente não que tá ficando não, viu? E aí, como é que faz esse negócio? Isso, quero ir pra cá. Ele tava vendo o negócio da Aliança. O pano Aliança, eu vi. Ele viu também. Mas parece que bateu a sintonia, viu? O meu falou. A mesma Aliança, que ela achou bonito, achei bonita. Por favor, não dá certo. Diga aí. Não dá certo, ele fica bebendo. Não, eu vou subir mais um monte. Ele vai ficar enrodado. Tá bom, parou. O assunto que é outro. Minha promessa é 10 da noite. Me detou a geladeira aqui, eu só tenho meia hora pra comer. E aí, minha linda? A senhora, fala pra ele assim, se for um dia, é lá perdido. E aí, a banana? Minha promessa é 10 da noite, eu tenho que parar de comer. Ele vai fazer a promessa. Eu tô com o outro de novo, dar a comida. Eu tô fazendo, começou hoje. Hoje? Uhum. Aqui, só tenho meia hora pra comer, por isso que eu já vou entrar na tua casa. Camila, eu não tô afim, sabe nada de Miguel mais não, viu? Foi de Miguel, foi? Foi de Miguel? Foi. É. Tô passada. E eu? Eita, não me manda me dar bananinha. Eu tô mais passada de todos. Eu tô passada. Esse negócio não é de ficar, não é de crente, não. Tem que dar uma olhada. Olha, tem bolo. Quer bolo logo, não? Antes que dê, agora... Dê, traz o traque, vai trazendo. Pra vocês que não estão entendendo nada, eu falando que 10 horas eu tenho que parar de comer, é que eu fiz uma outra promessa. Mas dessa vez não foi com propósito de conseguir nada, não. Foi só de gratidão, porque meu ano foi muito bom quando eu abri mão de uma coisa que eu gostava muito, que era a bebida durante um ano. E aí eu renovei essa promessa, tirando coisas que eu gosto muito. Pricolé, sorvete e açaí são coisas que eu não posso esse ano de jeito nenhum. Então vocês não vão me ver comendo picolé, nem sorvete e açaí. Nem pão e nem macar... Macarrão. Aí como tu vai fazer? Meu, hoje é macarrão, não é? É. Posso não? Olha, eu ia quebrar a promessa. Então, mas tu não fez. Faz amanhã. Eu já fiz. Mas onde tu comeu? Hoje, eu fiz hoje. Mas isso é um propósito? É, não encaixa. É um negócio? Ele não tá entendendo. Eu tô entendendo, meu amor. Eu sei o que eu tô fazendo, paixão. Vem também entrar na minha não. Não, eu tô esperto. Eu só tô falando pra você não fazer sacrifício de tolo, viu, querido? É, olha aí. Sacrifício de tolo? É. Mas de tolo não, amor. O que é isso? Tá chamando de tolo? Pega aí, gente. Eu vi um jato pronto. Agora descobri que eu não posso começar a promessa no dia que eu bebeu. Porque você tava sendo... Tolo. É, tá vendo? Vim pra cá ainda pra escutar isso. É, olha aí. Vou comer miojo hoje. É. Já comi umas 10 bananas. Agora eu posso ter um açaizinho ali dentro. Ô, meu Deus. Mas vem cá. Que negócio é esse de aliança? Hein? Tu tá sabendo? Eu ia pedir escondido. Só que aí eu não pedi. Porque eu ia perguntar pra ele. Se eu pedi. Não tem nem dia que eu comprei esse aqui? Que eu comprei na casa pra baixo. Eu não comprei pra tu? Não. Aí eu mesmo ia comprar. Ah, eu tava agradando pra... Entendeu? Pra frente, minha filha, né? Aí eu tinha que comprar. É pra frente, minha filha, viu? Não tô só olhando pra você. Não posso olhar pra você, não? Cheguei aqui. Ela tava arrumada pra ir pra praia com o noivo. Já não vão, né? Não tá fazendo miojo pra mim. Conversar, né, pastora? Você vai na vida? Um pouquinho? Você pode falar o quê? Porra da vida. Organizada. Porra da vida. Da vida. Da vida. Da vida de Camila e do Miguel, não, né? Você não faz parte da nossa vida? Então isso se encaixa, viu? É. Filha e filho. Aí eu acho que esse menino é abençoado mesmo, né, meu filho? Porque ele aparece numa época que não dá pra tirar ele lá de casa. Com qual motivo? A escola acabou. Eu vou dizer, Camila, você tem que dormir? Por que ela tem que dormir cedo? Passou de ano antes de licenciar vocês, né? Passou de ano antes de licenciar vocês, né? Todos lá em casa passam de ano. Antes da final, outros sem recuperação e tem que passar de ano. Mas eu passei. Mas passaram. Aí não tem mais, eu vou dizer o quê? Miguel, eu não posso ficar lá em casa por quê? É minha cadeira. E não é minha casa. É a casa dela. Aí eu vou dizer o quê? Tu é abençoado mesmo, viu? Mas tu vai me pagar, viu? Ai, bebê, de deboche, passora. Olhou pra mim com deboche. Não, ele tem... Ele é doido, né? Ele responde. Não, olha pra mim. Eu sempre viajei. Fazia obra viajando. Tu nunca queria ir pra nenhum canto comigo. Aí quando tu ia falar, tu já era porque tava de olho nela. Tamo descobrindo agora que na hora das orações, ele estava se olhando. Eu não acredito não, gente. Não, era quando ele chegava. Quando ele chegava, eu olhava e ficava olhando. Por isso que na pastora chegava, a cabela tava pronta e produzida. Na oração, eu não ficava olhando pra ele, não. Tudo vai se encaixando depois. Na minha cabeça, nunca que ela tava... E ele, ele nunca ia, não. Nunca ia, não, varão, pra nenhum canto, não. Esse oi verde é babado, viu, Miguel? Eita, Miguel, Deus do céu é bonito, tá molesto, né? Você apaixona nos olhos do Miguel, não foi? Tá, velho. E tu é cúmplice, né, linda? Tu é cúmplice, né? Bom saber, tô sabendo todos os detalhes que a tua que conversava. Quanto, Antofia, tem? Nove. Pô, pronto, ela já é babadeira, viu, com nove. É, velho. Aí, Miguel, Miguel. Diz que já tá falando direito. Ele cumpre, ele pede pra você dar comida. Hoje, você... Miguel, Miguel. Diz que já tá falando direito. Ele cumpre, ele pede pra você dar comida. Hoje, você não comeu, filha. Apesar que lá em casa tá uma cor bem desregrada, né? Tá uma cor tipo assim, então... Mas... Mas ele come, sim. Ontem eu fiz uma saída de coce, olha, eu pude essa aí. Eu quero. Quero, eu. Aí, tu botou pra ele. Ele ficou comendo também. É, com ela, não tem como não comer, não. Forrageirinha, ele vai na onda. Ele é só quieto aqui, ó. Ele não é assim lá, não. Tô até estranho, né? É sério. É. Não é porque é meu filho, não. Eu não passo a mão, não. Mas ele é assim, tranquilo. Conversa, sorri, interage. Fala com você, encostando assim, bate... Não sei o que, não sei o que. Oxe, eu tô na piscina, eles estão disputando. Aqui vai mais assim. Ele peitou aí, então foi. Perdeu de novo, né? Perdeu de novo, né, Miguel? Perdeu. Perdeu. Mas é porque eu fui só duas. Não, amor. E eu fui quantas? Então eu fui quantas. E eu fui quantas? Ah, tá bom. Quatro, né, Miguel? Acabei com tudo. É muito grudo. Eu conversando com a pastora. Eles não param. É um pra um lado, outro pro outro. Não estão lindas botando como coisa em mim, né? A pastora agora vem com um negócio que crente não... Não é pra ficar, não. Não é pra estar ficando, não. Não vou mentir pra agradar. Crente pode estar ficando. Pode, não. Tem que ter compromisso. Tu é crente, Miguel? Poxa. Eu não sou eu que tomar tudo, não. Oi? Não sou eu que tomar tudo, não. Eita! Oxe, Edmiliano. Porque ela falou e eu concordo. Que não é ela que é pra tomar atitude. Você tá esperando o quê? Acho que não é assim, não, minha comadre. É devagar, viu? É isso. Se for tomar atitude sem eu saber, o babado é mais embaixo, viu, meu amor? Não, e ele tá com medo. A verdade é essa. Melhor. Meu, que bom. Aí pra onde vai, eles dão um jeito de fazer alguma curracinha. A melhor fase é essa, viu? Depois fica tão estressante, tá perto. É mesmo. Né? Isso é verdade. Você não quer nem tá olhando pra cara de ninguém. Essa parada é de olhar agora. Que volta a beber. Ixi. Ó, falta dois dias pra tu voltar. Se eu pegar, tu bebendo. Eu não vou voltar. Não tem como. Duas pessoas dá choque. Ainda mais tu, assim, bebendo. Dessa forma, fazendo tudo que tu fez ontem. Quer que eu comece a gravar você? Corto e seco. Bora sim, bora, patroinha. Bora. Bora. Você vai também? Melhor? Não, né? Vai mais não, né? Pra onde? Já tava aqui junto, os dois. Tava a minha casa, né, não? Não ia se fosse, a gente tivesse vindo e pegado ele e ido. Mas aí eu desci, já ficou aqui um tempinho. E aí? E aí o quê? Você vai lá, vai? Vixe como é bruta. Ah, vai só deixar, né? Ih, jogou o prato. Pra mim? Não, menina, não se fez pra algum. Como? O quê? Eu não entendi, não. Entendi, não. Eu não tô com a ideia. 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 A casa não é minha, não. Tu não tá dizendo que eu tô morando de favor, não, pastora? Aí você, ó. Já pra não ter o risco de votar notícia, já leva o seu bolso com sua vó. Oxe, como é a história? Minha roupa tá lá, já que tem essa casa de óleo. Mas leva uma pra prevenir, né, não? Então você tem que me dizer que ou é isso. Se a namora é o quê? Porque ele fica, não se não pode. Então tem viga ainda agora na frente dele? Não, vem, não. Tá muito esperto. A senhora não ia vir buscar ele de volta. Ele falou que ia voltar mais tarde, mas a senhora não falou que ia vir buscar ele mais tarde. Então, aí eu fiz. Então, não é, Miguel? Aí a senhora aceitou. Aí, né? Pegou só a bomba. Eu colhei a verde e colhei a madura. Eu colhei a verde e colhei a madura. Mas assim, a amiga passou o dia todinho andando sem fazer aliança e falando isso. e tá com medo de falar com ele. Eu nunca vi com medo, tanto medo. Você pra que é esse medo? Sabe não, Camila? Pô, vou te mostrar hoje como é que pra que é esse medo. Não, 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 não. Tá só com brinco. Cadê o outro? É, o de Miguel. Ah. Meu Deus, meu Deus mesmo. Mas ele tá, sério mesmo. Com medo, com medo, com medo. Mãe. Mãe. Vai com medo. Mãe. Pai. Pai. Tu sabe que é ela, né? Na cabeça dele, né? Sou não. Tu sabe que é ela, né? Pai, vai. Aliança, vai lá. Tentei ser educado, mas... Não deu, não. Eu não consigo controlar meu corpo, não. Tá bem? A gente ali, vou estrear o banheiro da pastora, vou cagar aqui mesmo. Então, no banheiro da... Tentei, eu disse, deixou ir embora. Não, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Ih, não tem no dia que eu tomei banho de piscina? Ah. Aqui, eu tava sem roupa. Sim. Eu, por Deus, tá com um pouquinho de cara dela. Hoje que seu pai me deu, querida. Eu não vou... Chegoso. Vou fazer essa ali, ai, não cago na casa dos outros. Não, eu cago. Eu cago, tomo banho. Porque a vida, meu amor, é só uma... A gente deixar de cagar, Ficar com dor no estombro. Então, cagar na casa da pastora é uma paz. Então, vou provar agora. Olha o quarto da pastora, um luxo. Ou, tá uma música, um louvor, pra ninguém ouvir meu espelho. Ai, já tá saindo. Parece que quando eu entrou do banheiro, o negócio é uma puta. Só o couro. Trancado. É real. Já tá de bolsa e tudo. Depois remala. E assim vai indo. As coisas tão muito evoluídas. Dança, era uma... Respira, respira, pra não dar na cabeça dele na frente da mulher. Bora! Antigamente era... Fica com medo de mim, passa pro carro. Não, você não tem mais medo, não. É o quê, Camila? Primeiro, primeiro relacionamento que eu tive. Verdi o medo da senhora. Mas o medo volta, porque às vezes ele visita. Tchau, meu querido. Tchau, Deus abençoe. Amém. O medo volta. Tchau, pastora. Tchau, linda. Tchau, meu amigo. É uma audácia a pessoa ter um nome de linda, né? Eu só vi, aí, sabia? Não dói tudinho. Só os casais. E a minha cunhada, né? Não é não, pastora? Olha aí, ó. Além de ser Uber de Camila, eu sou moto Uber das crianças. Não, sou entregador das crianças. Viu? Cotei. Tá bem massa, né? Eu disse, gente, aqui, ó, tudo bem bonitinho. Pede o que vocês quiserem pra comer. Aproveitou que eu bebi, que eu não fiz comida, não fiz nada. Pede o que quiser. Aí eles pedem, botem qual endereço? No endereço do apartamento, que os meninos estão se cuidando aqui, os dois cirurgiados. que não cabe mais, mas é o rato me apostando na casa da Camila. Aí, botou nós pra vir buscar o lanche, que eles erraram o endereço. E aí, mulher? Não vou levar nada não, amor. Nada, Zé, vamos? Vamos. Bora? Não vou levar nada. Quem tá com... Aí eu tô tão... Ai, Deus, não vou levar nada. Mano, ele já se prepara aí na porta pra pegar, viu? Porque eu não sou empregada de ninguém, não. Pois é. Goteou, goteou não, problema seu. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. Obrigado.